Vai valer hein? Opa! Vai valer, vambora! Diretamente aqui da FanFest do Rio de Janeiro Major 2022. 3, 2, 1, começou! Heroic vs. Spirit, Spirit vs. Heroic. O time da Heroic vem de Staven, Teses, Sushi, Jab, The Killer e Elikajan. Que Heroic aí! Uma galera hein velho. E o time da Spirit vende Siren, Magix, Chopper, Wonderful e Petsy. Sim, X2, mapa, pique. Cara, interessante esse mapa aqui, é pique da Spirit né? A Spirit picou esse mapa? A Heroic começa de CT? Ai! Que isso, Underful? Uma aqui pro Underful, outra aqui pro Siren, 5x2. Já vira agora um 2x3. Tá perigando aqui pro time da Heroic. Vem o Molotov, se apaga na Molotov. HS Siren, que isso? Ele deu o HS nos dois. Meu Deus, era 2x5. Aí beleza, o Siren consegue aqui no Underful. O Siren, mano, esse moleque tá jogando o fino, o fino. Opa, opa. Meu amigo. Meu amigo. Ó mano, não dá velho, o Siren não dá ali, ele tá parecendo você jogando, Liminha. Sim, ele tá alucinado. Cara, parece que ele tá doidão de açúcar, né, jogando. Sim, sim. Já jogou doidão de açúcar, Liminha? Muita bala? Ontem eu fiquei doidão de limonada. Saudades, né velho, meu amigo? Opa. De ficar doidão de limonada, né? Bons tempos, Gal. Isso era um 2x5? Era um 2x5. Meu, ó. Que depois virou 2x2, que depois virou 1x2. E o Siren resolveu, meu amigo. O Siren, eu a pisei, tá ligado? O Siren tá jogando fino. E aqui acabou. Secou. O torcedor aqui da Heroic já tá gritando que vai ser 2x0. Secou, espírito. Asa a foto aí pra quem tá em casa, quem tá com o celular aí. Mínimo 10, máximo 10 mil, né? Galpões, é playoff de Major. Então, quem quiser aí, vou deixar até o quinto round aí da série. Tamo indo, velho. Quem tá em casa aí, se digita um legal. Se tiver tudo sincronizado certinho aí, se tiver tudo funcionando. Se a Siren realiza até o final. Staven consegue aqui o 2x4. Vantagem aí do time da Spirit. Já tá plantada. O negócio ficou diferente. O sol, ele se põe pra que lado, velho, Vamp? O sol se põe pro oeste, né, Galpão? Acho que eu aprendi isso com o Lagos aquele dia. Ele vai ficar da nossa cara aqui ou ele vai pra trás? O Elno precisa do Lagos pra gente saber se a gente tá no norte ou no sul. Eu nem imagino, velho. Eu quero ver a busto, velho. Qualquer outra. Dois para o time da Spirit. Heroic zero. No momento, time da... Cara, o time da Spirit ali no pistol conseguiu trazer, fazer uma parada que não era pra ter feito, viu, velho? Não era pra ter feito, velho. Isso aí já vai mudar o jogo, com certeza. Se começa na frente ainda, é herói que de CT ia ser diferente, né, Galpão? Com certeza, velho. Ó, eu vi que tem umas... Ó, uma gaitinha. Que isso? Uma gaitela, olha aí. Quem tá com a gaita aí? Ó. Eu vi ali, ó, cartas bronzes e cartas heroes de velho Vamp, hein, Galpão? Depois vamos dar uma analisada. Vamos dar uma analisada. Velho Vamp, ontem a carta, minha carta é ídalo. Você falou 75, eu fui ver de perto, era 15 de pace, velho. Ah, isso apelaram. 99 de físico, porra. Eu não... Pô, duríssimo, né? 20 de drible. Ah, mas como é que essa carta com esses stats pode ser 96? É porque tinha outros fatores. Tinha outros fatores. Era 99 de defesa, 99 de físico. Beleza. E aí tinha também ali a condução, tava boa. Legal, humildes. Tão humilde ali, velho. É aquele jogador do time dos casados, né, velho Vamp? Permudola, barriga por cima da bermuda. Só na frente. Só distribuindo. Só distribuindo. 4x3. Falando em time dos casados, hoje, daqui a pouco ela vem aí, viu? Hoje, eu e a presidenta Leta, vamos tirar uma foto de todo mundo, completamos 4 anos juntos. Beijo, que beleza, Gal. Olha. Parabéns. 4 anos juntos, velho. Dia 11 do 11. 11 do 11. 11, 11. Aí, 11, 11. Olha. Eita. Será? X1. Toma. Toma, barrigo. Vamos. Que beleza, ele, minha. Olha. Que beleza, hein? E a festa, né, velho? A festa. Olha o tamborim. Que maravilha. Tem bexigas aí. Bexigas brancas e vermelhas, velho Vamp. É jogo do Inter? Heroic, né? Heroic, né? Deve ser distribuído, é verdade. Legal, legal. Aí, o clima tá bom lá, hein? O Cadian já vibrando muito. Clima gostoso já na arena. Tá legal, tá legal. Olha aí, ó. A festa, velho. A festa. Olha aí. Tem o... O vermelhão. Tem o vermelhão, né, velho? Eles se multiplicaram, Gal. Por isso que o amarelão do velho andou fazendo alguma coisa. Que nasceu o vermelhão. Eu sou a Dinamarca? O que será, né, velho? Meu Deus. Olha. Tá aí. Que maravilha. Toda a festa. Espírito 2. Heroic até o momento 1. A Heroic trouxe ali na ponta dos dedos o terceiro round. Num round ali que era eco, né, velho? Era o eco seco ainda do time da Heroic. Conseguiram achar o round. Estão com a casinha ali no Xabi. The Killer. Tem as armas. Agora o time da Spirit tá numa situação... Cara, esse jogo vai ser pau a pau, velho. Esse jogo vai ser pau a pau, velho. Sushi. Demorou pra pegar a primeira kill. Passou ali o Magix do Pixel. Consegue aqui o Xabi. Vai deixar a Molotov. Deixou a Molotov ali na escada. Já tem o jogo de AK. Tá, Kajan, OKNG dinamarquês. Tá aí. Gosta do Kajan, Liminha? Sim, pô. É o Tigrinha hoje? É, o Kajan... Hã? O Kajan é God, pô. Você é o Tigrinha? Sim. Tá aí, ó. Kajan God. 4x2. E venta no Rio de Janeiro, hein, velho? Vai ventando aqui. Será que vai chover? O velho vampo falou que a possibilidade de chuva hoje é zero, Liminha. Chopper já leva o tese. Impossível. Dá uma olhada aí no Animal Channel aí, Liminha. Vê se aparece aí. Tem o nome. Onde que vem a meteorologia, velho vampo? É com o Loro José, né? É, o Loro José de manhã, ele dá a call dele, né, Gal? Mas ele também não sabe muito bem pra onde é o leste e o oeste. Eu não confio muito na previsão. Mas o pássaro sempre sabe, não sabe, velho? Quando vai chover, os pássaros passam e... É, mas os papagaios, eles... São domesticados, né, Gal? Então eles não têm mais esse rolê da... Não tem, ah? Do voo e... Kajan! Kajan! 2x2, tudo igual. Que maravilha! O time do herói aqui aí já vai formando a festa, velho. Já vai formando a festa. Olha aí, Kajan maior que o Underfull. O recado tá dado ali. Último round pra quem tá em casa apostar também. Era o round forçado do time da Spirit. Agora, então, o time da herói que vai jogar o round eco da Spirit. E pode virar, né, velho? Pode virar. Falaram pra você olhar aí o clima-tempo, Liminha. O clima-tempo aí do Rio de Janeiro pra nós. É, não vai chover, né? Você viu mesmo, já? É? É. Não vai? Não vai, não tem. Quantos graus no Rio de Janeiro? 27 graus nesse momento. Na sombra? Na sombra. Meu amigo. Sensação aí vai pra 29, 30, quando você tá ali no sol. Nas alas. Nas alas. Mas tem algumas nuvens aí boas pra galera também. Olha o vermelhão. Olha o vermelhão aí. O vermelhão queimou no sol, amarelão ali. Ficou vermelhão. Tá aí. Quem apostou, então, apostou. Quem não apostou, não aposta mais. Heroic 3, Spirit 2. Round armado. Sexto round aqui. Time da Heroic. Cara, jogaço, né, velho? Hoje aqui, esse jogo de Heroic Spirit aqui é jogaço. Olha, Liminha. Depois eu vou querer saber. Peraí, que tamo no 5x4. Vem a HE. A HE vai saindo de latinho. O Petsy demora pra tentar matar o Teses. Consegue matar o Petsy. Fica no 4x4. E Teses ainda com bastante vida. O Sushi tá de um pefodo. Tem ali a economia boa, o time da Heroic. Já vamos chegando a 100 mil, velho Vamp, na triboneira, viu? Legal. O portão D é aberto. Não, mas sempre aberto, né? O portão D já é liberado, cara. Já é liberado. O ADC já é liberado. Vamos chegar. Magico. Consegue Teses. É a segunda kill. Ele ficou ali, né, atrás do saco de cimento. O round todo não desistiu ali da posição. Fica ali procurando. Direito, esquerdo. Ele sabe que ele não pode morrer. Nesse momento agora, não é nem questão dele matar. É questão só dele não morrer. Ele tem que ficar ali. Não vem que eu atiro. Não vem que eu atiro. Acabou morrendo. E aí, se ele morre, fica fragilizado a defesa do time do herói que não se combiar. Já vem o plant. Acho que os caras ainda vão ver, né, o que vai rolar com o sushi. Mas não tem muito o que fazer, não, velho. Olha isso. Aqui é guarda. Sushi já levado. Aqui é guarda imperial. Estamos aí. Meu amigo, eu ia te perguntar um negócio, velho vamp. O que eu estava falando? Muito sol na mente. É, Gal. Aí você me pegou. Estão pedindo aí, Gal. Liberem a Vuvuzela. A Vuvuzela. Quem está de Vuvuzela aí? Cadê? Cadê a Vuvuzela? Aqui fora pode? Deve pode, né? Olha a fumaça aí, hein? Olha a fumaça aí, hein? Limeia, eu ia perguntar. Agora eu lembrei que ia falar. O que está tendo no stand da Imperial lá? Lotado, velho. Eu não estou ligado ali. Alô? Você não foi lá, Limeia? Você não foi lá? Eu não fui. Você não foi? Não fui ali. Está lotadaço, né? Está lotadaço, ó. A fila ali. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O que está rolando lá, hein, Limeia? Deixa eu ver aqui, ó. Partida pausada, né? 3x3. Deixa eu ver o que está rolando aqui. O que está rolando aí, ó. Olha aí, ó. Os populares. Olha o orgulho calvo aí, ó. Meteu o calvão de cria? Deixa eu ver aqui, peraí. É natural? Natural? Está abaixada. Situação já está complicada. Não é, não. Quantos anos você tem? 28? É, 28. Não é natural, não, Limeia. Não é natural, não. Está com cara que ele foi fazer o calvão de cria, velho, Vampo. Que só ficou, né? Era só para ser uma brincadeira de carnaval, né? Ele gostou. 4x3. O time da Heroic já consegue duas eliminações. Guardou, né? A W ali no round passado. O Kádian está com uma economia muito boa ainda do time da Heroic. O jogo vai seguindo equilibrado. Para mim aí, velho, a Heroic tem que ganhar pelo menos, velho. Se ganhar o primeiro mapinha, tem que ganhar o segundo também, né? Tem que ganhar um dos dois primeiros mapos. Eu acho que a Spirit, se quiser fechar a série, vai ser 2-0, velho. Se não for 2-0 Spirit, o bagulho vai ficar louco nessa nu aqui, velho. Vai passando uma Gix. Está ali, né? De M4. A única M4 do time da Spirit. Tem a K e a W. Petsy que ainda não entrou, né? Muito para o jogo, velho. Petsy está aí num 2-7. Olha, o Kádian respirou para o tiro. Três jogadores mortos já da Spirit. Fica num 2x4. Vem a HE e quer só ali ficar pesando, né? Porque faltam 12 segundos. O time da Spirit já está sem muita chance de plantar a C4. Kádian fechou a parte aí de trás, ó. Consegue uma kill. Wonderful. Devolve lá em cima. A Wonderful vai ter espaço para guardar. no momento Heroic 4, Spirit 3. E olha aí a festa, hein? Olha aí. Está começando a crowdear lá, velho. Está dentro o caldeirão, viu, Liminha? O Gal falou 18, 19 mil pessoas cabem lá. Já deve ter umas 10 mil. Por aí. Já deve ter umas 10 mil lá dentro. E aqui o Kádian já vai fazendo uma economia, né, Gal? E bom lembrar que dois times Challenger passaram. Aqui vai, né? O time não vai ser nenhum Challenger. Mas no jogo da Fúria também, a gente confiando que vão ser três Challenger nessas semifinais aí. Vamos ver se a gente consegue trazer esse som da ambiência da Arena. Porque gritos devem estar sendo dados, né? E um salve para o Caio aí que está acompanhando lá diretamente dos Estúdios Globo lá. Olha aí, um salve Caio aí. É o Caio, Baliminha? É o Caio, que é o apresentador do Globo Esporte lá. Ah, que beleza. Olha aí. Estamos juntos. Que beleza. Salve, Caio. Wonderful. É uma W, hein? É uma W? A gente tem o nosso estúdio que parece que é o Globo também, Liminha. Você já foi lá no caminhão móvel da tribo? Não, eu não fui. Mas eu acompanho os donos da bala lá. Está o maior barato. Cheio de ars. Cheio. O que será que está usando aí no computador? O Teses, hein, Liminha? Para matar nove já, né? Em oito rounds aí, em oito jogos, já fez nove gols aí. O Teses é quem mais está matando. O Underful está ali, né? O Underful. Quem não entrou muito no jogo foi o Petsy, né? Que até o momento dá dois barra sete. O Underful vai abrir a parte do corredor. Nada, olha. Fica, ele está ali. Meio que em choque, né? Se é direita, esquerda, direita, esquerda. Está olhando agora a cabecinha. Uma só. Do Teses para cima de cada um. Distribuiu. O Underful. Dois segundos tem para cima. Será que vale a pena ir para cima? Olha. É, 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 é. É difícil. Olha as mulas do chat aí. Eu assinei as cabeças deles hoje. Eu também, eu também. Olha o empurra. Olha o empurra. Olha o empurra. Que beleza, hein? Está aí, ó. Florestópolis. Olha aí, mãe, estou no Major. Pode peladão assim, velho Vamp? Ah, Gal, é Major, né? É Major. Rio de Janeiro, Major. Vamos embora. Rio 40 graus, né? É isso aí. Está aí. Herói 5 e Spirit 3. Já tem jogador, já tem torcedor ali em casa pegando o ar, viu? Olha o galo doido, velho. Olha o galo. Ele está de bobozela hoje, o galo doido, hein? Está aí. Que galão, né, Lininha? Sim. Então, mano. Está forte, está forte. O Velho Vamp gosta, mano. Como você... Besteira, velho. Eu gosto, eu gosto. Gostou do galão, Velho Vamp? Gostou. Só faltava não, né? Galudo ali, né? Está galudo. Está ali, velho. Herói 5 e Spirit 3. Tio Over está ali, o torcedor em casa está falando, porra, que time lento da Spirit. Mas é isso, velho. Os caras estão devagarzinho, velho. Os caras estão devagarzinho. Ai. Cara, round bem complicado agora para Herói, porque já tem um com 11, outro com 5. Jab consegue a kill. Jab consegue a segunda kill. Mais uma. Faltou bala, velho. Faltou bala para o Jab tentar finalizar ali o terceiro. No momento, o bombe B é da Spirit e a C4. Está chegando. Vai tentar passar. O Stabin está ali, ó. Stabin. Mais uma, Stabin. Mais uma. Beleza. Vira 2x1. Será, velho? 16 segundos. Meu amigo, vamos! Olha, que roundzão da Herói, quem? Olha. Todo mundo zoado trouxe de volta esse round. Não está boa a economia da Herói, que ainda... Ainda não conseguiu construir nada. Olha o Jabzão com 5 de life. Mano, mas ele pegou 2 kills, velho Vamp. Aí depois, também, o Tesis ali com 4, 5, 6 de life, ó. O Stabin, na verdade, ali, né? Ali, cara, com os 2 jogadores estavam com pouquíssima vida. Que beleza. Que beleza. Partida pausar. Aí, eles pausaram, velho Vamp. O trem em terra deve estar doido lá dentro. Olha aí. Olha o Danone. Tá liberado, hein, velho? Tá liberado. Olha o Danone, Linhinha. Cara, Herói 6, Spirit 3. Isso daí é pra mostrar... Feliz aniversário aí, ó. Pra galera aí, ó. Isso daí é pra mostrar que teve gente falando que não tinha a menor chance, né? Do time da Herói jogar contra esse time da Spirit. E tá aí, velho. No mapa fixo da Spirit, o Herói fixo. Jogando, é, tá com dificuldade aí no começo. Tá 6x3. Opa, que isso, sabe? Tá 6x3, eco da Spirit, sempre que a Spirit abriu esse 3x0, né? E abriu aquele 3x0 achando aquele pistol, né? É. Um pistol 2x5. Verdade. Esse jogo podia estar assim, caminhando a vaca pro brejo já. Podia estar um 9zinho, né? E aí, finalizado, 7x0 para o time da Herói, que 3x0 para o time da Spirit. Hoje tem clutch do Cacerato, olha aí, guardando a recordação. Feliz nível o Sanchiro. Sanchiro. Olha aí, o salve aí, ó. Feliz aniversário, Sanchiro. Tamo junto. A turma do Imbique. Imbique 2x. Tamo junto. Salve aí, o Orgulho Calvo. Um salve, Engenharia FE. Tamo junto. A visão tá boa, velho. Tem uns cartazes que tá difícil de ler. Já, já a gente dá uma passada em todos os cartazes aí, né, galera? Pessoal, abre os olhos, Gauleses, abre os olhos. Mas tá um... É, claridade. Essa claridade, mas catada de luz na nossa cara, assim. A galera tá achando que eu tô de bad bump, mas não. É uma good aqui pra ficar melhor. Sol no Rio de Janeiro. Cara, eu vou até... Deixa eu ver, porque eu tenho aqui. Eu acho que eu... Cara, deixa eu ver. Aí. Tá aí, Gal. Tá aí, velho. Tá aí, né? Tá aí, vambora aí, que o negócio tá diferente, velho. Herói que 7, Spirit 3, faz sol no Rio de Janeiro, velho. Um salve pra coab de Lindóia também. Chegamos aí, velho, vambora. Mais de 100 mil. Agora batemos. Finalmente tava 90, 95. Agora já está mais de 100 mil aí na tribuneira virtual em casa também, velho, vambora. Beleza, Gal. 104 mil. Vou ficar de olho nos portões que hoje tem convocação. Tem empurra e empurra no portão. Hoje é dia de fúria. Hoje é. Pepsie. Olha aí, Magix. Belas kills aí do Magix. É, aí é guardar, velho. O Sushi consegue aqui. O PHW pode reposicionar o Siren, ó. Uma balinha só pra cima do Jeb. Já avisaram ele que o Sushi tava por lá. Realmente o Sushi fala, eu tô por aqui. Já pegou aqui o pra cima do Siren. Deve, né, tentar. Tentar, ele vai. Agora conseguir, será que ele vai conseguir guardar essa arma? Estamos aí. Vambora. 7 para o time do Herói que a Spirit finalmente vai fazer o seu pontinho aí. O seu primeiro ponto armado, VVV. É isso, Gal. 7 rounds seguintes para o Herói que não conseguiu, né, fazer tanta economia. Teve uns 2, 3 rounds que eles foram tentar atirar a W do Underful ali. Perderam duas arminhas, uma. Dá pra fazer um armado agora, mas fazer mais rounds, né? A gente sabe que 4, 5 e o Pistol é sempre perigoso. Pô, o torcedor ali tá com a camisa da Herói que quando o cameraman jogou nele, ele soltou a camisa e era a Fúria, velho. Pô, não tem uma união sinistra aí, Liminha? Herói que fúria? Ah, agora tá... Quando a Claudinei perdeu ontem, todo mundo já abriu o olho nessa aí, não tem mais broderagem, não. É? Todo mundo tá, Herói que tá aí, esse é meu Major. A Spirit tá, esse é o meu. A galera já... E hoje, Liminha, você acha que vai dar? É, então, a Fúria tá, aqui é o meu Major, a Fúria que tem que tá mais, né? Olha! Herói que 7, Spirit 4, décimo segundo round, quartas de final, segundo dia aí de quartas de final. Um salve pro Pessoli aí, tamo junto, viu? Olha que Deus o tenha, né? Tamo junto. Um abraço aí. E, cara, Herói que 7, Spirit 4, décimo segundo round, minuto e 34. Petsy tá ali esperando. Petsy que ainda, né, tá bem humilde. Tava num 2, barra 7, agora já tá num 4, barra liminha. Petsy. A gente consegue duas kills ali, o time da Heroic. Duas kills também, o time da Spirit. E tá aquilo, velho. A situação econômica do time da Heroic não é boa. O time da Spirit também, né? Tem ali uma economia que se plantar deve trazer arma no próximo round. Vai ser decidida aqui no detalhe do 3x3. E vem as duplas. HHS ali atrás de só 40 segundos. Molotovzinha. Kátia, não pode errar. É isso que acontece, ele não erra. Agora ele erra. Ah, viu ali, Magix. Vem, que cover. Que beleza de cover aí do Underful. Eita. Opa. Olê. Olê. E agora ele vai ficar numa complicação. Ele vai plantar onde? Ah, já sacou. Caramba, ele sacou legal, hein? Beleza. Que maravilha. Tem jogo, Liminha. Começamos a escutar bem de leve a torcida já, hein? Já, pô. Fazendo um barulhão. Pô, tem até a galera lá, viu, Velho Vamp? Que round do Sushi, hein? Trouxe da cartola aí. Esse round já valeu dois, senão tava com grana. Ainda tá com pouca grana, né? Vamos ver. O armamento da Heroic agora. Vai tentando achar alguma coisa ali. Décimo terceiro round. Quem acha é o Staven. Acha o Chopper ali no meio da fumaça. Boa aqui o Teses, hein? Cara, o time da Heroic vai botando pressão. Oito CT. Já tá legal. O 5x3 agora. O Staven tá ali esperando. Vem o Molotov. Tem a He, tem a Molotov. O Magix vai abrindo. O que é isso? Não troca. O Teses não deixa trocar de novo. Mais uma kill agora. O Wonderful vai ter que guardar, velho. Os dois já tão ali com 18 segundos. Dois x4 ainda. Eles vão guardar Siren e Wonderful. O Wonderful pegou uma kill ali entre eles. E nada mais, velho. Vai guardar esses sete segundinhos. Tá guarda já, hein? Tá guarda já, hein? Perói. Que nome bom. Olha aí. Deixa eu dar um salve aqui, ó. Caraca. Que isso, hein, Liminha? Tá aí, ó. Liminha, vou jogar no telão agora, ó. Vou dar no neiro aí, idiota. Cadê? Ó, tá vendo aqui, ó. Meus amigos aqui que criaram o G3X, aí, ó. Quem tá aí, ó. Tá todo mundo aí, ó. Todo mundo aí. Vipão, Mi, TC. Olha a galera aí, ó. No meio do povo. Criadores do G3X, aí, ó. G3. Tá aí. Que beleza. Sejam bem-vindos. Tá aí. Presenças ilustres, viu? Quem quiser pegar autógrafos aí, ó. Aproveita, porque esses daí, ó. Esse é raro, viu, velho, Vambo? Raridade. Coisa antiga. Tá ali. Fizeram a história aí. Escreveram a história, Gal. Inclusive, os responsáveis que me ensinaram a ser um bom capitão, viu, velho, Vambo? Legal. O Vipão tá aí, que era capitão antes de mim. O Mi tá aí, que era o capitão também, treinador do time. Tá aí. Pegava pesado? Mestre Miyagi, né? Tá. Tá aí. Muito insera e pinta. Insera e pinta. Tá ligado? Aham, aham. É. Quatro, três. Três. Cara, tô com os óculos aqui, que faz sol, né, no Rio de Janeiro. Ainda bem que tinha esse óculos aqui, menina. Olha. Falando em insera e pinta, Gal, um salve pros insera aí, que vieram de 17 e nenhum veio ontem. Falei pra eles que eles não entendiam e saí do grupo. Ah, é? Fiquei pá. Tá aí. Fiquei pá. Vieram pro RJ pra baladinha ou vieram viver o counter-strike? Pois é. Saiu do grupo. Saiu do grupo? Saiu de Brasília pra ir pra balada. Eu só fico num grupo de counter-strike com quem joga a counter-strike. E joga. Tá aí. Chopper? Três x três? Eita. Eita, Chopper. O que você tá fazendo, Chopper? Três kills pra ele, uma pro André. O Jeb não vai poder... Ele pode guardar? Até pode guardar o décimo quarto round, mas não tem muito dinheiro, né? O time da Heroic tá quebrado também, ó. Vai abrindo embaixo, Jeb. Jeb. Ó, já veio o primeiro. Não, aqui já era, velho. Aqui já fugiu do controle dele. A situação é guardar, Jeb. Vai, vai lá. Conseguiu uma kill, mas foi treinado. Tá aí. Então, o pessoal aí do Insera, velho vampo... Olha o poropopô aí. O pessoal do Insera veio pro Rio de Janeiro e ainda não... Tem ingresso? Tem ingresso. Vieram com ingresso e não estão... Tá aí, ó. Por isso que tá vazio lá, velho vampo. É culpa sua. É culpa sua. É culpa sua, velho vampo. Topar, topar. Olha. É brincadeira ali, minha. Será que o Chopper achou esse round aqui? Talvez tenha achado dois, hein? Achou. Achou dois. Achou dois aqui, velho. Aqui é no coração esse round aqui. Você vê? Mano, vai sair barato demais pra Spirit. Esse 9-6 aqui, viu, velho? Vai sair barato demais. É o primeiro mapa. Quem tá perguntando aí em casa, estamos ainda no primeiro mapa. O primeiro mapa teve até um atraso, né? Jogo que era pra começar 2 horas, 14 horas. Começou um pouquinho depois das 14 horas. Então, vambora, velho. Vambora. A M4, né? Do Jeb no round passado, se ele guarda, podia fazer a diferença nesse round. Vamos ver como é que vai ser. Começa os gritos de olê, olê, olá, dentro lá da... Imagem, velho. Olha aí. Vem a trocação. O time do Herói que mandando bem, fica no 3x3, mas já descolou uma W ali o Teses. Consegue aqui o Teses. Vai caindo, é 2x1. E o time do Herói que faz o décimo ponto. Que legal, hein, velho? Que legal. 10x5. Saiu bem. O Kajian bate no peito e fala, tá aí, velho. Aqui é Brasil. Olha como é que tá as imagens lá da areia, hein, velho? Tá legal a festa. Daqui a pouquinho aí, muita gente chegando. Que beleza, hein? Que beleza. Que round. Oi? Olha a Cidra. Deixa eu mostrar aqui, ó. A Cidra. Hoje trouxeram a Cidra, viu, Liminha? Cadê? Cadê? Ah lá. Ó a Cidra, ó. Eita, gigantesca isso aí, hein? Gigantesca, né? Ó. Aí, deixa só acabar ali os melhores momentos. Cara, o round que o Chopper achou, né? Quartas de final. 10x5. Vamos ter um tempinho. Olha a Cidra aí, ó. Olha a Cidra, ó. Que maravilha, hein? Que maravilha o pessoal aí. Tem o Batman, todo mundo aí, ó. Que beleza, hein? Que beleza. Deixa eu... Ó, velho vamp, pessoal ali, ó. Não sai lá de trás, viu, velho vamp, ó. Aquelas cadeirinhas lá, é coisa séria, viu, ó. É coisa séria, ó. Carabatão, né? Ó, tem gente no notebook trabalhando. Jogadão ali. Jogadão. Olha aí, ó. Olha aí. Que beleza, hein? Tá em cadeirinha de praia, velho vamp? Tá vendendo, eu compro. Bota mais ali, hein? Tá faltando ali. Olha aí, olha aí. Que maravilha, hein, velho? E lá atrás, né? Aquela lojinha lá da SL também. Meu amigo, hein, Liminha? O que que tá vendendo lá, Limas? Olha o gelo. Olha o gelo pro Danone passando, ó. Olha o gelo pro Danone. Sacos e mais sacos. Que sacão, né, Liminha? É. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Toda a estrutura. Ah, a cartinha do velho vamp. Deixa eu achar a cartinha aqui do velho vamp, ó. Nossa, olha aí. Tem o velho vamp do Team of the Wits, do Team of the Ears, e tem o velho knight, velho. Olha ali, ó. Que volantão, velho vamp. Volantão. Alto demais, hein? 70 de pace, 85 de chute, 80 de pés, 99 de pragmatismo, 80 de defesa e 30 de físico. Legal, justo. E a carta bronze do velho knight é 70 de pace, 75 de chute, 40 de pés, 55 de drible, 20 de defesa e 0,2 de físico. O que é isso, hein, velho vamp? Não, isso aí tá maldoso. Desnecessário, hein, velho? Desnecessário, é. Desnecessário. Isso aí é antes da dieta, hein? Põe depois do mesmo. Olha, 0,2 de físico, Liminha? Eu nem sei se tem esse atributo, né? Tem alguma carta do Fimba que tem menos de 2 linhas? É difícil, é difícil, acho que não. Ó, e o Cádio tá se divertindo. Eu já vi 32 de ritmo no Dante. Olha. Salve, Osasco! Olha aí, ó, a camisa da WCG, tamo junto, que maravilha, hein? Um salve aí, pô. E toda festa, né, velho, toda festa, dia de quartas de final, Liminha. Tá bonita a festa, quartas de final? Tá uma grande festa, sexta-feira, porque eu vou te falar, Gal, na Europa não começa às duas da tarde. Ah, é? Começa umas quatro, cinco. Ah, é? Ah, é? É. Ah, é? É. Ué? É. Ué? É. Ué? É. Ué. É. Então, a galera ainda tá chegando, né? Dia útil ainda. Ah. É? É. Ué? Ah, tá aí. Calma lá. E, opa, peraí, peraí, tem pedido de casamento. Deixa eu ver esse pedido de casamento aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, vamos ver aqui o que que... Ó, peraí, peraí. Tá embaçado, tá embaçado. Estamos chegando. Olha aí, ó. Bruna quer casar com ele. Eita. Olha aí. Cadê a Bruna? Cadê a Bruna? Cadê a Bruna? Tá comprando a blusa da Fúria? Mas aí... Aí... Aí, ué. Não, pelo menos tá aqui, né, velho? O vampiro. Pelo menos não tá em casa, né? Pelo menos ela tá no local. Tá aí, né? Olha aí, Bruna, então. Depois nós vamos descobrir. Já viu o pedido de casamento sem a pessoa ali, meu? É, por Bluetooth, né? É, aí, ó. Bruna que tá aí comprando. Tá, mas já era gamer, pelo menos, né? Alô? É, mas deve tá ali. Deve tá ouvindo, né? Ele deve tá ali do lado. Detalhe que a Bruna deve ter falado. Ó, você vai lá me pedir em casamento enquanto eu compro aqui meu uniforme em paz, né? É a capa de invisibilidade, né? Igual o pessoal de ontem. Exatamente. Olha aí, toda festa, hein, velho? Que beleza, velho. Esse palco aqui tá bonito, né, velho? Olha. Olha aí, o pedido, né? O pedido ali para parar de matar as galinhas. Voltamos. Segundo tempo do primeiro mapa. Heroic 10 e Spirit 5. Estão falando que a Bruna foi comprar a camisa da FURI e nunca mais voltou, cara. Que duro. Duro, hein? Caramba, velho. Depois vamos ver se a gente tem notícias aí da Bruna. Caramba, né? Olha. Décimo sexto round. O jogo muito silencioso, né, velho? Não tô nem escutando o silêncio, o som do jogo ali. Acho que são... Ah, tá aí, ó. São ninjas, né? São ninjas, velho. Todo mundo calminho. Vai rolando agora, ó. Tem até decói ali no saco. Cara, se o time da Heroic ganhar esse pistol aqui, o bagulho vai ficar louco. E velho Vampel, a Spirit não conseguiu fazer um 6 de TR, né? Que é aquele número que você falou. Petsy consegue aqui o pra cima do Cardian. AC4. Cadê a AC4? O AC4 tá ali no Jeb plantando. Bomba plantada. O time da Heroic vai se posicionando. Pelo menos o plant já saiu. Vamos ver o que vai rolar agora. Vai passando o tempo. Tem do Albereta no Siren. O Kit tá com quem? O Kit tá com o Anderson. Só que o Anderson tá com 5 de vida. Ele vai ter que meio que morrer em cima do bombe. Xiii. Nossa, velho. Ué. Mano, vem o pelotão do time da Spirit. Como esse time, ele vem em bloco atacando. Você quase já tá deputado. Eeeeeeepa. Cavou? Que aí? Ué, o Liminha falou que não se dá facada no palco, Liminha. E agora? É, meio tenso aí, olha lá. Zela? Meio zela. No pisto ainda, ó. Caramba, tô no palco. Tá aí, hein, Liminha? Não, o cara também ficou escondido ali atrás do ferro, né? Parece útil. O PT fez se esconder ali. Atrás de uma árvore gigante, né? Porra. Qual o nome de uma árvore gigante, velho vampiro? Pau Brasil, não. Não, Pau Brasil é pequeno. Ele não... Pio, velho vampiro. Pau Brasil é finaço. Que bem amarelo, mais produção. É, eu acho que tem mais grosso, velho. Tem uma... Qual o nome? Liminha com essa árvore. É, tem aquelas árvores centenárias lá. Tem, tem. Olha. Já... Já... Já putirão, velho. Serves consegue aqui, viu? Olha aí, o Staven. E é eco seco, viu? Acabou, olha lá. Já matou dois. Plantou a C4. É eco ali com o skill. A... A... A famas. Eles têm P250. Eles não têm colete. Olha o pezinho que ele vai ficar. Aí é só a cabecinha, tá ligado, velho? Aí é só a cabecinha. Ó. Ali não faz diferença o colete, né? Já que não tem capacete mesmo. Ó. Eita. Vai tentando achar. Ué. E aí? 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 NT, NT. NT, 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 NT. NT. Olha. Falaram aqui, ó. Salgueiro, Figueira. Tem umas árvores grandes, viu, velho? Secóia ali, minha. Secóia. Essa é a secóia tensa. É tensa, é grande, é gigante. Jequitibá. Jequitibá. Era esse que eu queria falar, Jequitibá. Olha, o BT não consegue se esconder atrás de um pé de Jequitibá, ele não é? É, ia ficar que nem ali, no pistol. Jab agora, round armado. 4x4, caiu. O Jab de um lado, o Siren do outro. Jab que matou o Siren depois que tomou aqui em cima do Chopper. Ai. Teses. Cara, o time do herói que ainda foi buscar, né, mais utilitário ali na base, vai fazer execução pra esse Bombe B. Tem ali, né, já três jogadores na escada. São quatro jogadores vivos do time do herói que vai pra cima, né, do Magix. Junto com o Magix ali, tem dois jogadores. Tem o Underfield. Tá com ele. Deixa a Smoke já o Magix. Grande olho. A Smoke, né, faz a proteção aí da Molotov. Fica a Unway aí pra ele, ó. Consegue aqui o Magix. Só de olho, ó. Muito difícil. Toma, então. Ó, 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 ó. Consegue duas kills pra um lado, uma pro outro. Fica um 2x2. A vantagem agora. Vai pra herói que já plantou a C4. Tá plantando a C4. É fake plans até uma hora. Sushi. Ele vai abrir demais. Ele abre demais. Meu amigo. A herói que vai entregar isso aqui. Toma, então. Que beleza. Que beleza. Cara, o que que é herói que tá jogando, hein, VVV? Herói que bem. O Cade é muito bem, hein, Gal. Olha. E precisava achar esse roundzinho aí. Já tava começando a azedar. A espírito tava começando a gostar do jogo. É pique da espírito. Herói que é Brasil. O que que é bodas de papel, velho vampiro? Bodas de papel é um mês de namoro, Gal. Ah, é? Ah, é. Bodas de papel? Tá aí, hein, Liminha. M.A. Bodas, né, velho? Olha. Tá aí. Caramba. Já completou uma bodas de papel na vida, Liminha? Com a... De papel, não. De papel, não. Não. Aí. Você já, velho vampiro? Eu já tive algum caderno de bodas, Liminha. Hoje não mais. Não dá, não, viu? Herói que 11 dias você vai chegar lá, viu, Liminha? Mas é aquilo, viu, velho vampiro? Eu tenho certeza que a minha previsão não vai falhar, velho. O Liminha na primeira bodas de papel vai ser pai. É o mini Liminha. Na primeira bodas de papel já vai tá lá. Já vamos ser convidados pro chá de revelação, velho vampiro. Tá. Tô preparando já. Já tô guardando um biquinho pra dar os presentes para o Liminha. Vai plantando. Cara, o time da Herói, né? Era um round eco aqui do time da Spirit. Forçado, né? Então tinha o colete, tinha a Eagle, não tinha muita coisa. Mas forçou ali o que deu. A Herói que vai fazer o 12º ponto e a Spirit vai ficar com 7. Toma. O fiscal de bodas aqui tá falando que é um ano a bodas de papel. Eles tão fiscalizando aqui, é um ano de casamento, né? Então nunca tive bodas não aí. Caramba, tá tendo até o fiscal de bodas já, velho vampiro. É, o fiscal de bodas, não deixa não. Olha aí um salve pro cu de pato aí, ó. Tamo junto, olha aí que beleza. O velho vampiro depois vai assinar aquela carta, hein, velho vampiro. Com certeza. Ontem eu assinei lá as cartinhas que eles fizeram, velho. Mas vamos mexer nesse físico aí. Cara, agora tá ficando agradável, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, ainda tá muito sol, velho. Dá uma olhada aí, velho vampiro. E depois que você bota o óculos fica difícil, né? Sim. Então tá aí um salve. Cara, vai chegando, vai chegando, vai chegando. No momento, herói que 12, Spirit 7, 20º round, 1 minuto e 43, diretamente aqui da FanFest, do Major e M Rio 2022, Major. Aqui no Champions Stage, né? Ó, ficou com a Couch Open, 12x7, tem que aproveitar aí o time da Spirit, tem que aproveitar o eco aí, né? A Heroic, e tá tranquilo, velho. Chegando no Bombear, vai plantar a sequada daqui a pouquinho, ó. Vem as utilitárias, o Staven quer passar mais um olho ali, já vê que tá de boa. Chopper consegue aqui, o Staven, o Sushi devolve. Consegue. Eita. É 4x3. Olha aí, que beleza. 13x7, o time da Heroic botando pressão, hein, velho, mano? Legal, legal. Parecia que tava zedando, mas Heroic parece que tá um passo à frente aí, hein, Gal? Pressão, né? Olho no 2x0. Olha aí, tão pedindo ali o cartaz, Elvan, pedindo o resultado do jogo do bicho, hein? Tá aí, Gal, ó, eu não tava dando, a gente teve alguns... No dia do jogo teve, teve, como é que fala, era uma... não teve aqui, era férias do jogo do bicho. Mas eu tenho os resultados das 2h30, Gal, é o seguinte, 24, viado, 10, coelho, 20, peru, 07, carneiro, 21, touro, 05, cachorro e 03, burro. Parabéns aos novos milionários no jogo do bicho. E de novo deu burro, né? Sempre dá, Gal. Olha, tá aí, ó, milionários ali já. Alguém sonhou aí, então, com o cachorro ontem. Tá tudo certo. Heroic 13, Spirit 7, cara, o time do Heroic vai trazendo esse primeiro mapa aqui, velho, e vai ficar legal, velho. É pique, né, esse mapa aqui, é pique da Spirit, os piques e bans ficaram, né, a Spirit trouxe essa vertigo. Depois, uma Overpass, pique da Heroic, e depois uma Nuke, velho. Então, tá aí, velho, a Heroic precisando de três pontinhos pra fechar, pode ser agora. Vem a Molotov, Petsy tá ali esperando na rampa, no andame ali da passagem. Não consegue, não consegue, mas aqui o E3W, ele deixou ali do Kajian bastante zoado, 48 HP. Kajian vai girando, Sushi vai abrindo, vou beber, olha o Jab, meu amigo, nove segundos, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, meu amigo, e deu tempo, deu tempo, plantou no último segundo, meu amigo, 13x7, pode chegar no... Cara, o time da Spirit, se sonhar, vai se complicar, velho, se sonhar, vai se complicar, dá nele, Stav, dá nele, Stav. Que loucura esse round aqui, VVV, é só o Underful, o torcedor, já vai ali, ó, aqui a vaca vai deitando, viu, velho, Vampo? Olha o cartaz ali, ó. É isso aí, Gal, mais uma vez o Underful guardando aí, crauteou pra Spirit. Olha aí, velho. Cadê o cartaz? Cadê o cartaz? Olha aí, ó. Olha aí, que beleza, hein? Que beleza. E, cara, o Plant no último segundo, velho, Vampo, no último segundo. Tá dando tudo certo pro herói aqui, né, Gal? E o Cajun, jogando muito, ele vai me conquistando, viu, Gal? O Cajun, ele é God, né, velho? Eu achava que ele só gritaria, grande homem, Cajun. O Cajun é God, velho. A galera, ah, mas o Chopper cavou, VVV, eu acho que no primeiro round a facadinha não é cavar, né, Gal? Vai mais pela grana também, fazer uma economia. O Liminha falou que é zela, viu, velho, esse rolê. Olha aí, hoje tem, hein? Hoje tem clã de do Cacerato, velho, todo mundo com óculos aí. Salve Pará, tamo junto aí, quem veio do Pará também, tamo junto. Olha aí, Bruna, libera o Redondo, velho, Vampo, é. Ué. Ué. Veio a Molozove. Flash, aleluia. Vem a Molozove, o Pets vai passando. Cara, é 14x7 e não tinha, né? Eita. Vai tentar buscar. O Pets meio que se desesperou. Não tem, né, a grana full ali pra esse round, velho, Vampo. Consegue mais uma kill. 5x3. O time do Herói que vai achando aí, né, economia fraca. E na bala forte do Herói que vai achando o 15º round. Consegue a kill. É só o Magix. Velho Vampo, passeio. Passeio. Passeio total, viu, Gal? E saiu barato, como a gente falou. A Spirit achou um 2x5. O Chopper depois, no pistol, né, que foram dois, três rounds. O Chopper achou um roundzinho no final. Saiu barato, viu, Gal? Olha. Hoje, né, último dia de quarta de final. Amanhã a gente já tem uma semifinal decidida, né? Vai ser aí. Acredito que o primeiro jogo vai ser Outsiders e Mousesports. Jogo duro, hein, velho? Vai torcer pra quem, velho Vampo? Outsiders ou Mousesports? Caramba, eu acho que a Mouses já fez, né? Mouses é Brasil e tal, mas eu vou pelo Jamie. Eu botei o Jamie chegando na final, velho. Eu também, vou, Gal. Você botou também? Não, botei a C9. Botei a C9. Olha. Botei a C9. Eu botei ali o Jamie chegando nessa final. E vai, né, rolando agora. A explosão, olha a explosão. Quinze herói, que sete espírito. Meu amigo, torcedor aí, ó. Torcedor lá dentro da arena. Que maravilha, hein? O casal CES estava lá também, viu, velho Vampo? Eles estão em todas. Um abraço pro casal CES. Olha. Olha. O vermelhão tá lá. Map Point, Heroic 15, Spirit 7. GG ou OT? GG ou OT? Meu caldeirão. Meu caldeirão. Meu caldeirão. Lá triboneira. Meu caldeirão. Meu caldeirão. Lá triboneira. Meu caldeirão. Daqui a pouquinho teremos aí Furinave. É hoje. O esquenta daqui a pouco, hein, velho Vampo? Heroic 15, Spirit 7. Meio que o esquenta já tá rolando, né, velho? Tá rolando, tá rolando. Tá rolando aquecimento, né, Gal? O esquenta já já mesmo. Olha, o Staven consegue ali a kill pra cima do Magix. Cara, a casa vai caindo pro time da Spirit. A casa, se bobear, já caiu, né, pro time da Spirit. Wonderful consegue devolver pelo menos uma kill em cima do Tese. Fica num 4x4. Wonderful. Wonderful. Que bonito, Wonderful. Consegue aqui, finalmente, Staven. Siren e Pepsi. Tem jogo, velho Vampo. Ah, eu acho que aqui a vaca já deitou, hein. O Wonderful tirou esse out do bolso aí. Não acredito nessa vitória, não, viu, Gal? Olha... Nesse empate aí, desculpa. Staven ainda pegou a primeira kill. Meu amigo. Tchau, tchau, tchau. Siren, Siren, Xixi consegue duas kills. Olha o Kátian, 4, 3 jogadores mortos do time da Spirit, só 2 do time da Heroic, a C4 já foi plantada, já começa os gritos aqui de GG, aqui acabou, tem aí o tempo, vai passando, e passeio né velho, aqui. O Kátian tá girando e não tá nem bom, porque o Underfull já também passou, o Kátian vai chegar por trás, aí é pegar uma balinha, uma balinha só, e ele sai, dando reload, na humilda, 16x8, a Heroic vence o primeiro mapa, que beleza hein velho. Mapa de pique da Spirit hein, azedando o caldo aqui pra Spirit Gal, que isso velho. E funcionou né, as Mach 10 aí, que maravilha.